Olá, meus amados! Então, bora lá falar mais um pouquinho aqui sobre aquela excursão, é o turismo rural, né? Que está vendado aí para o dia 19 de maio, lá no Recanto Mineiro, na cidade de Mairipurã. É isso aí, para comemorar o aniversário do Reinilo e outras mais pessoas que estiverem aniversariando do dia 1º de maio até o dia 19 de maio, né? Que é o dia em que vai acontecer o evento. Então, se você está aniversariando, vem com a gente, que a gente comemora junto aí nossos aniversários. Então, a gente tem os ônibus executivos, que saem ali de dentro do metrô Barra Funda, né? Que leva e traz a gente. Tem o café da manhã, que é muito farto, tá? E tem também o almoço, que é maravilhoso, é coisa de churrascaria mesmo, né? Assados, cozidos, ao molho, vários tipos de salada e algumas coisitas mais. Tem o baile também, viu? A gente tem um baile com a banda muito boa, a qual a gente já conhece. Realmente é a banda que faz aquele baile para terceira idade, do jeito que vocês gostam, que eu já sei o que vocês gostam, viu? Por pronto. E a gente paga apenas, né? 200 reais por tudo isso, tá? Tudo incluso essas coisitas que eu falei aqui, tá certo? Então é isso, vai ter bolo de aniversário também, né? É, bolo de aniversário vai ter lá para a gente, viu? Então, eu vou deixar com vocês aqui as imagens daquilo que vocês vão encontrar ao chegar lá. Ah, é isso aí. Olha isso. Se dá um sábio, Gil e Laurentino, companheiro Ricardo. Bem perto do Porto Preto, parece que já estou vendo. Cuiar bem grande com erva, chimarrão que está floreto. Se vê um povo chegando, é a cavalo e vem carreta, só pra assistir a pesquisa. E agora o nosso amigo Ricardo, diretamente de Tomarão, Santa Catarina, vai contar pra nós a história do bugio e da moça. O negócio é bom. É diversão garantida. Dia 19 de maio, é um domingão, no Recanto Mineiro, na cidade de Mairiporã.